Quer saber quais são as tendências de vestido verão 2023? Vem comigo que eu te conto tudo. Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Como falei, então, hoje nós vamos falar dos vestidos 2023. Isso mesmo. Nesse nosso quadro Tá Na Moda, onde a gente sempre conversa aqui sobre as tendências. Vamos falar, então, o que vai usar de vestido neste verão. Falando em quadro, gente, o nosso quadro aqui do canal Tá Na Promo ganhou um Instagram, isso mesmo. Se você gosta aí de saldos, né, achadinhos, promoções, como eu sempre posto por aqui, saldos Renner, né, e lá no nosso Instagram, além de looks também, vocês acham saldos de tudo. Então, produto de cabelo, de coisa de casa, tem muitos saldos e promoções diariamente. Então, já segue lá no Tá Na Promo, que é o mais novo Insta pra vocês aí ficarem por dentro das melhores promoções da internet, tá bom? Agora chega de papo, bora lá, então, começar falando dos vestidos do verão 2023. E já vou começar com nada mais, nada menos do que tan-tan-tan. Mangas bufantes, isso mesmo, amoras. A gente já sabe que as mangas bufantes têm ganhado o coração da mulherada aí, já tem, né, vindo aí em várias estações. No inverno teve, no verão teve. E neste verão 2023 vai continuar com tudo. Eu sou suspeita, porque eu amo, né, amoras? Eu acho que deixa o look sofisticado, elegante, bem feminino. E, assim, uma pegada mais romântica também, sabe? Sou apaixonada com as manguinhas bufantes, gente. E desde as mais compridinhas, assim, até as mais curtinhas também, muitas mangas bufantes eu estou vendo nos vestidos. Então, se você também gosta de manga bufante, a Amora pode apostar, porque tá na moda e vai continuar muito nesse verão 2023, tá bom? Eu estou aqui hoje de vestido longo, gente. Eu vou deixar a fotinha dele aqui de corpo todo, que fica mais fácil pra vocês verem. Mas não para usar as mangas bufantes só em vestido longo, tá bom? Em curtinhos também. E falando em curtinho, então, a nossa segunda tendência é o mini dress, Amoras. Isso mesmo, a gente tem visto aí o comprimento mini ganhando também as passarelas, né? E já estou vendo em várias fast fashion, então está realmente usando, né? Se você gosta do comprimento mini, pode apostar, que é nada mais do que aquela peça mais curtinha, né? No caso, como estamos falando em tendências de vestidos, os vestidos mais mini. E ele, gente, em todas as variantes, né? De todos os tecidos, de brilho. Estou vendo muito comprimento mini. E também, agora que está nessa moda da plataforma, vestido mini com salto. Eu, particularmente, não gosto de vestido mini. Na verdade, não gosto de nada muito curto. Acredito que não vou usar. Mas se você gosta, Amora, agora é uma super hora de achar essas peças, porque, como eu disse, já estou vendo, né? Todas essas tendências aqui em lojas. Então, vocês vão ver usando muito. Então, se você gosta também, pode apostar, Amora, porque o mini dress está na moda. Terceira tendência, que é essa. Eu já falei com vocês lá no vídeo de 50 tendências de verão. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá para ver, porque ele está bem completo. Tem 50 tendências que vão bombar neste verão 2023. E agora nós vamos falar do Tomara que Caia. Quem viu lá já está por dentro, né, gente? Gente, realmente, os vestidinhos Tomara que Caia prometem voltar aí a usar. É uma moda aí dos anos 2000, que a gente está retomando várias coisas de lá. E o Tomara que Caia também. E olha, eu vou confessar que tem tempo que eu não vejo Tomara que Caia ganhando tanta força, assim como promete nesse verão, tá? E além do Tomara que Caia, gente, uma manga só também. Eu falei até com vocês que vai usar muita simetria e tal. Então, a questão de uma manga só também vai usar. Mas se você gosta do Tomara que Caia também pode apostar, porque ele também promete bombar aí neste verão. Quarta tendência, amoras, que é o vestido... Breezy. Breezy. Gente, eu amo colocar... Breezy. Para poder ver a pronúncia do nosso Simplaces aí da moda fashion, né? Mas, enfim, nada mais é, gente, do que aquele vestido amplo, solto, bem largão. Sabe aquele vestido que não tem, assim, modelagem, que não modela o corpo, na verdade, né? Que não a cintura, não faz aquele desenho do corpo. Ele é bem amplo, bem larguinho. Pois é, esse modelo promete também. E eu estou vendo ele em vários, assim, tipos, tá? Tanto de alcinha, bem largão, né? Ele tem, geralmente, até um punhozinho aqui que fica bem fresh, com chinelão, fica a cara da riqueza. Tanto também mais curtinhos, com botões na frente, no modelinho chemise, de manguinhas bufantes. Eu estou vendo muito vestido, assim, mais solto, mais amplo. Claro, gente, esse modelo de vestido, né? Você também pode acinturar ele, colocar ali um cintinho, seja fininho, um cinto bem grossão também. Mas, é uma proposta também usar ele mais larguinho. Fica bem vibes verão fresh. Então, podem apostar também, se você gosta desse tipo de vestido, porque ele promete também no nosso próximo verão. Quinta tendência de vestido é o chemise, amor. É isso mesmo. Nossa, a gente teve uma época que usa tanto chemise, mas tanto chemise, mas tanto chemise. Agora, o chemise também está prometendo aí voltar. E assim, gente, tem peças que são também um pouco atemporais. Não é que o chemise saiu de moda, mas é porque tem vezes que essas peças estão mais em evidência, mais em ênfase. Você acha, assim, em qualquer loja. E tem vezes que não. Elas estão mais, assim, né? Só quem tem ali que usa, você acha numa loja ou outra, tá? Mas o chemise, eu estou vendo demais da conta. E o chemise é muito bacana agora pro verão, porque tanto você pode usar ele fechado, né? O chemise é aquele vestido que tem todo... Que é todo aberto na frente, todo de botões, tá? Pra quem não sabe. Mas o chemise, você pode usar ele fechadinho inteiro, ou você pode também usar ele aberto. Agora, como saída de praia por cima de biquíni, né? Saída de praia, de clube também. Enfim, no verão, por cima da moda beachwear, aí também você pode estar usando o seu chemise. Então, é muito bacana, porque ele tem essa versatilidade. Você leva numa mala de praia, por exemplo. De dia, você coloca ele ali por cima do biquíni. De noite, você fecha ele. Coloca, às vezes, um cinto, um salto, acrescenta, né? Acessórios. Salto na praia, não, gente. Uma rasteira, pode ser. Uma papete aí de amarrar, alguma coisa do tipo. Mas eu digo que aquela mesma peça, ela pode tanto ser pra dia, tanto pra noite, quanto também pra praia, tá? Então, o chemise também promete voltar com tudo aí, usar demais neste verão. Se você gosta, também pode apostar, porque também tá na moda. Próxima tendência de vestido que eu vi muito nos desfiles, já estou vendo em lojas também, muita gente, assim, né? Os burburinhos de que vai usar muito neste verão é o tricô. Porém, gente, assim, vocês têm que entender que quando eu trago algumas peças aqui, algumas, né, tendências, enfim, provadores também, o nosso canal, ele alcança nível Brasil. Então, tem Brasil todo. Tem lugares que é muito quente, tem lugares que é muito frio. Então, mesmo no verão, esses lugares serão frios. Então, assim, leve pra sua realidade. Se você mora nesses lugares que o verão também não é tão quente, que é, né, mais friozinho ou morninho ali, dá pra você usar, por exemplo, um vestido de tricô. Mas eu acredito que lugar que, assim, é extremamente calor, é difícil, porque o tricô dá uma esquentada, né? Então, se você tem dificuldade de usar o tricô, que é a tendência, você pode estar usando o próximo, que é ali na mesma família semelhante, que é o crochê. Isso mesmo. A gente viu muito, muito, muito hand-made, né, crochê. No verão passado, acho que nos dois verões passados, eu comentei muito com vocês que ia usar o crochê, né? E ele promete também neste verão, amor. Então, se você investiu aí nas suas peças de crochê, pode colocar pra jogo. Se você tá pensando em investir os vestidos de crochê, a gente vai ver muito. Até experimentei um recente aqui também, no provador da Riachuelo, um longo lindo, todo listrado. Enfim, muitas peças de crochê também. Então, se você gosta, pode apostar, porque também tá na moda. Oitava tendência, que pra mim, nada mais a cara do verão, gente. Todo verão, essa é a peça, assim, que é o linho, tá? O vestido em linho. Então, assim, o linho, gente, é aquele tecido que é mais natural. Então, é uma pegada bem pro verão mesmo, bem pro calor, né? Apesar de que, assim, muitas amoras, muitas mulheres no geral, vamos dizer, não gostam do linho, porque o linho tem essa tendência a amarrotar. Então, às vezes, você vai levar ali na mala de viagem, ele vai ficar mais amarrotadinho. Tem isso mesmo, tá, gente? Mas todos os tecidos naturais, eles, né, facilitam a transpiração e tudo mais. Então, é muito a cara do verão. O linho não seria diferente, então. Tô vendo muito vestidos em linho. Se você gosta, vestido longo de linho, vestido curtinho de linho, pode apostar também, porque é uma super aposta. E não só vestidos, tá? Todas as peças aí em linho. Camisa, bermudinha, macaquinho também, eu tô vendo. Calça, muita coisa em linho. Mas como estamos falando aqui de vestido, né? Se vocês quiserem, inclusive, comenta aqui abaixo quais as próximas tendências vocês querem que eu traga aqui. Eu já gravei tendências geral de verão, gravei de calçados. Se vocês querem de bolsas, de acessórios, de calças, de shorts que vão usar, blusa, enfim, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. E se você é nova por aqui no canal, me caiu nesse vídeo de paraquedas. Seja muito bem-vinda. Não deixa de se inscrever aqui, tá? Temos vídeos segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Cinco vídeos toda semana. Com muito conteúdo aqui de moda e dica de mulherzinhas que a gente tanto ama. Então, já se inscreve pra não perder. E não perder também os nossos próximos vídeos do nosso quadro Tá Na Moda, onde eu deixo vocês antenadas de tudo, tá bom? E claro que eu também não posso deixar de falar com vocês pra me seguirem lá no Instagram, gente. É onde eu mais tenho conexão, assim, direto no dia a dia, todos os dias com vocês. Então, tô por lá no Instagram compartilhando meus looks do dia, né? Comprinhas bem ao vivo, bem, né? Real life ali. Então, já segue lá também. É arroba Tamara Geisa. Te espero lá, tá bom? Próximo vestido também que eu acho a cara do verão, gente, é o lese e ele vai usar muito. O lese, gente, é aquele tecido que tem vários furinhos, assim. Tem alguns que são os desenhinhos de florzinha, tem uns que são aleatórios. Enfim, é porque, né? É bom explicar. Tem gente que, às vezes, pode não conhecer. Eu deixo sempre algumas fotinhos aqui passando também pra vocês familiarizarem com tudo que eu tô falando aqui de informação. Mas o tecido de lese também, gente, vai usar muito. E também nos vestidos. Inclusive, a Riachuelo tá bombando, né? Nas tendências. O último provador Riachuelo, eu experimentei um lese longo verde. Meu Deus! Eu até comentei. Um dos vestidos mais lindos que eu experimentei. Pois é. Muito lindo, tá? E falando em provador, eu fiz um provador só de vestidos na Renner. 15 vestidos Renner. E fiz um também na C&A de 12, 13. Ai, ou foi 15 também, não lembro. Vestidos na C&A. Todos nessa pegada de tendências de verão. Eu deixo os links aqui pra vocês conferirem. Então, vai lá. Deixa aqui em cima também nos cards, né? Pra vocês irem lá assistir, tá bom? Então, não percam. E nossa décima tendência, que eu também não poderia deixar de trazer aqui pra vocês, é o Sleep Dress. A gente também viu, eu acho, nos dois últimos anos, assim, essa promessa do Sleep Dress. E também, gente, não só numa pegada festa, tá? Porque ele tem uma pegada, assim, mais sofisticadinha. Mas até Sleep Dress com tênis a gente viu usando. E esse vestido, muito, muito, muito no acetinado, no brilho, que eu já falei com vocês que vai usar muito brilho neste verão. Então, assim, todos esses modelos aqui que eu trago sempre, também, né? Mas este, principalmente, a gente vê muito nesse tecido mais brilhante, acetinado, no tom de azul, vermelho, assim, bem colorido, sabe? E eu listei, então, aqui 10 modelos que eu mais estou vendo de vestidos, né? E características. Mas, se vocês querem saber quais cores vão mais usar, eu comentei até no outro vídeo, que é de tendências, de 50 tendências do verão. Mais um geralzinho aqui, gente, tá usando muito verde, rosa, pink, rosa, 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 rosa. Muito rosa pra esse verão. Podem apostar laranja, azul. O azul também, assim, azul e rosa, eu diria que são as duas cores, né? Deste verão. Mas muita coisa colorida no geral. Tanto cores lisa, né? Quanto combinações com color block. Então, você pega um vestido, por exemplo, todo rosa, coloca uma bolsinha e um sapatinho no verde. Fazer essa combinação de color block no look. O monocromático cair na tinta, que também é super tendência. Então, só pra vocês terem uma noção geral, assim, das cores que estão mais usando, além das tendências que eu já trouxe, né? Mas tudo isso eu comentei lá no outro vídeo. Falei também as estampas que mais vão usar. Então, não deixe de assistir ele também, pra vocês ficarem antenadas por tudo aí, tá bom, amor? Já me conta aqui abaixo qual ou quais dessas é as suas tendências preferidas. Se você gosta de vestido, não gosta, tem dificuldade em usar. Enfim, não deixa de comentar aqui, que eu sempre tô interagindo com vocês e eu adoro saber a opinião de vocês, tá bom? Um big beijo, amoras. Fiquem com Deus.